Salve rapaziada, antes desse vídeo começar eu quero avisar a todos vocês que tá rolando sorteio de ZP lá no meu Instagram e para participar é muito simples, basta você curtir a publicação, estar seguindo o meu perfil e o perfil da Portal de Créditos marcar 3 amigos lá nos comentários, lembrando que quanto mais você comentar marcando, mais suas chances aumentam de você ganhar e serão 5 vencedores, então não fique de fora dessa, acesse o primeiro link da descrição e participe Bem feito E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 COM Africans Janela, janela, janela agora Deus do céu! Na travaill Ele não tá mirando o ruxiano To camarógico ele tá tirando A CIDADE NO BRASIL Está no taco aí, não está morto. Ai, caralho. A bomba está na vez. Toc, toc, toc. Está bom. Viver de cima. Ok, smoking bomb. Smoking bomb. Fire in the hole. Fire in the hole. Oh, da-da-da. É lá, menina. Como é o da? Seja que seja, não é broma, sabe? Foi gostoso. Pegado o copo? Ah, é, cara. O cara veio da onde? Ai, pulou na janelinha. Ah, da puta. Olha o inseto. Ai, doce. Global Risk win. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Com uma uva patente rápida, jogando. Vinte no pico se você xingar seus parceiros? Quer que eu xinga do que, mané? Pode escolher aí. Fogo no buraco. Ah, mano, vocês estão me mocando. Cuidado com o Rick. O cara que perguntou de up aí, ó. Prefaca, upa rápida. Granada, eu escolho você. Tinha mirada, tem mirada embaixo. Ah, mirada do caralho. Acorda de um rosto. Porra, cara. Porra. Double kill. Cadê do bom, Tom? Que lido. Varanda, 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 varanda. Ai, tá varanda, na real. Ou não, né? Não, o cara trocou com ele. O cara trocou com ele. Flap, lá na escada, na escada. Na escada, tá varanda, na escada. Pula o meio. Mission success. Fire no hall. Fogo no buraco. Tem falda. Double kill. Granada de fumaça. Multi kill. Smoking grenade. Cadinho do Leon. Não, não, eu tô vendo a meu ping de 67. Falando o Leon. Leon não é Shunk. Fire no hall. Ganela, porra. O moleque virou a janela e saiu correndo. Moleque, tem meia. Ele tá fazendo o que? Meia milha. Smoking grenade. Mil pessoas. Não, 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 não. Esse cara tá errado. Fire no hall. Flash bomb. Vai ficar maior do que... Caralho, 534 mil pessoas assistindo Casemiro. E achando que tá vendo a série do link. O que ele tá fazendo agora? É, aí eu ia lá. Vai roda. Cuidado com o Flash. Não dá Twitch não. A gente tem gente que pega mais. Caralho, quem? Não, não. Nem todo dia, né? Já pode ter pé com SBT. Eu soube de mim que consome. Olha a porraça. Caralho, cara, não é possível não. Deixa o cabelo do lado. Porra. Fire in the hall. Ai, não chove aí, não chove aí. Caraca, 6 meses. Cuidado com os seus olhos. Vai lá, tá lá. Ganada. Ganada. Ganada, né? Flash bomb. Fogo no buraco. Que droga no buraco. Morto no buraco. Fogo no buraco. Cata. Fogo no buraco. Fogo no buraco. Fogo no buraco. Fogo no buraco. No buraco no buraco. Mac Elizabeth nasceu esse centro-bourippo.